Marcelo D2 critica a classe sertaneja e muita gente acaba se revoltando aí com o cantor Marcelo D2 Roda a vinheta aí que eu vou explicar A outra é bonita, eu sou o Milir Peito e vocês aqui no canal TV, o sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Bora, já vai deixando no like aí rapaz, vamos atingir aí 3 mil likes, já deixa o like aí se é contra a opinião do Marcelo D2 aí Se você é a favor do sertanejo, deixa o like aí, comenta abaixo o que você achou aí sobre o que o Marcelo D2 falou sobre o sertanejo Já vou falar o que ele falou, tá? Se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram Bom turma, o grandioso Marcelo D2, ele que é cantor de rap, se não me engano Porque faz tempo que eu não escuto uma música do Marcelo D2, faz tempo que eu não vejo o Marcelo D2 na mídia Eu só vi ele agora, inclusive, né? Por isso que eu nem lembro se ele é cantor de rap ou se ele é cantor, não é cantor ou é ator Não lembro o que o Marcelo D2 é, comenta aí abaixo o que o Marcelo D2 é, porque eu não tô lembrando não Então turma, o Marcelo D2 que ele sempre utiliza o seu Twitter pra despejar os pensamentos, né? Inclusive o Gabriel é o pensador, eu lembro dele, agora o Marcelo D2 não sei o que não Marcelo D2, ele usa o seu Twitter aí pra pejorar os seus pensamentos, né? Acabou falando sobre a classe sertaneja e ele comprou uma briga aí, rapaz Que se eu fosse ele, não mexeria, porque a classe sertaneja é unida Todos os cantores são unidos, todo mundo que trabalha com sertanejo é unido O que aconteceu foi o seguinte, turma, nos últimos tempos aí O Sérgio Reis acabou causando uma polêmica muito grande Após ele dar um discurso, inclusive confere um trechinho do vídeo aí Que o Sérgio Reis falou sobre os atos que irão acontecer As manifestações do dia 7 de setembro O Sérgio Reis, hoje nós fizemos uma reunião num hotel aqui em São Paulo Com todos os líderes desse Brasil, os presidentes dos caminhoneiros, os agricultores E estamos fazendo um movimento pra salvar o nosso país Isso é uma coisa séria Queremos fazer um movimento clássico Sem agressões, sem nada Nós queremos dar um jeito de movimentar esse país Salvar o nosso povo Nós estamos organizando, talvez, 4, 5, 6 de setembro Dia 7 de setembro, não queremos fazer nada Pra não atrapalhar o nosso capitão Bolsonaro, o nosso presidente No desfile, que é uma data importante Sem criar tumulto Depois vamos calar, vamos acampar Vai ter um galpão, vai ter resfeições Vocês que estão a fim de salvar o Brasil Vamos com a gente, com a Brasília O Amado Batista, também cantor sertanejo Acabou se envolvendo em algumas polêmicas aí Envolvendo o nosso presidente atual E o Marcelo D2 acabou querendo se envolver aí Dando a sua humilde opinião E fazendo uma pergunta pro povo Quero que vocês respondam também aí A pergunta que o Marcelo D2 falou Marcelo D2 colocou no seu Twitter a seguinte pergunta Uma pergunta, todo sertanejo é bolsominion? A favor de golpe contra o Estado brasileiro? E parceiros do agro dos fazendeiros? Ou tem algum que é pelo povo? Marcelo D2 fez a pergunta aí Eu vou deixar pra vocês responderem aí abaixo Eu coloquei lá no nosso Instagram do TV Meu Sertanejo, inclusive vai lá Que é sempre bom ver as opiniões de vocês Por lá também e aqui no canal Algumas pessoas comentaram Eu vou colocar aqui Que as pessoas acabaram respondendo o D2 O Pedro Taveira, compositor, ele falou assim Já falei que esse negócio de droga demais faz mal A Valéria Leão, compositora também Inclusive forte abraço pra Valéria aí Ela sempre interage lá com o nosso Instagram Ela sempre com bons posicionamentos Ela colocou assim No seu pessoal ela comentou D2 em silêncio é um poeta E já no Lion Hits Que é um perfil profissional Podemos dizer, né Do seu grupo de composição A Valéria comentou Realmente eu sou a favor da família Sou contra o aborto Sou contra a ideologia de gênero Sou contra a roubalheira Sou contra as drogas E mais um tantão de coisas absurdas Que estão acontecendo no Brasil Logo deve ser por isso Que o Bolsonaro representa o cidadão de bem Comentou aí a Valéria O Leandro Voz Ele tem um canal sensacional aí Que faz críticas, análises Sobre as vozes dos cantores Sempre muito bem pontual O Leandro comentou O Leandro também tem os melhores comentários Ele falou assim Todo rapper Quando começa a perder audiência Ele se envolve em política? Interrogação É, eu acho que Eu também fiz um comentário Que as pessoas gostaram lá Eu coloquei Engraçado que sempre aparece alguém Querendo escalar no sertanejo As pessoas sabem que criticando o sertanejo Criticando a classe sertaneja Sempre vai viralizar Sempre vai aparecer nos Instagrams de fofoca E tudo mais Às vezes pode ser uma estratégia Das pessoas que não estão muito na mídia O que vocês acham? O meme do Gust Também tem um Instagram muito massa aí Os memes do Gustavo Lima Complicado Porque até o momento Não encontrei mesmo Se tem Tá nas caladas Nada contra Cada um com o seu voto Colocou aí O meme do Gust Aí tem pessoas que concordam com ele Como o recanto do Gustavo Lima É... O Lucas Rodri comentou O D2 tá certo O Leandro Alves comentou O Marcelo D2 Quem é? Jogou aonde? Então Também acabou dividindo Muitas opiniões aí Essa fala do Marcelo D2 Comenta aí abaixo Turma O que vocês acham Eu vou colocar o áudio aqui Que o Sérgio Reis acabou polemizando Um trechinho Só pra vocês conferirem Tá bom? Tchau Obrigado Apertar no botãozinho Vermelho Ó Hoje ainda vai ter mais vídeos aqui pra vocês Muito massa Antes Que não Eles não tinham ideia Do que estava sendo preparado Pelos caminhoneiros Pela sociedade E você viu que O que fizeram com o Bolsonaro Em Florianópolis Foi uma maravilha Trinta mil pessoas Jete, esquiz O diabo que você imagina E nós chegamos A uma conclusão Eu tenho feito reunião Com os líderes Dos caminhoneiros Como tem o programa De caminhoneiro Há 40 anos Já tive até Transportadora Então eles estão Sempre do meu lado Peguei os Chefes de sindicato Os presidentes Fiz uma reunião Com eles E com esses empresários Chegamos à conclusão Que dia 7 de setembro Nós não vamos fazer Nenhuma manifestação Pela data Pelo desfile Para não atrapalhar O presidente Nem a data importante Mas vamos parar Em volta de Brasília E eu passei Para você Alguma coisa Que está acontecendo E questionei Todos eles E expliquei Que nós já entramos Com o pedido De o presidente do Senado Nos receber Dia 8 de setembro Vou eu E dois líderes Dos caminhoneiros Vamos lá E dois líderes Do sindicato Da soja Vamos em cinco Para entregar Para o presidente Do Senado Uma intimação Não é um pedido É uma intimação É como se fosse Um oficial de justiça Falar Cumpra-se Ou seja Nós resolvemos O seguinte Nós vamos manter Dia 7 de setembro Calmo Dia 8 Vamos no Senado Vai ter Vai